Apelo, evolução política e arrailaram e quicos, não é? Lama Casta Teves, liu-liu conaba tendência a transformar carri partidos políticos. Personalidades barac, macbucalibro malu, o de carri partidos políticos fom, atununé, beleconcorre, ba eleição geral turma e nem. Partido CNRT, liu-se Comissão Política Nacional, acompanha o BESIC, evolução e daném, tamba e a ligação Teves, o desenvolvimento da democracia e arrailaram. Areva e a evolução, não é? Maca Comissão Política Nacional, partido CNRT, usuba quadros, militantes, não simpatizantes, ato, la bella, envolve-an e qualquer atividade política, nebe-la-os, partido CNRT, nian. Tamba, presidente partido, OCPN, lá, fo, apoio, no, lá, haruka, emaruma, hari, partido, fom. Orasne, presidente de partido, Maomboca e Irala, Xanana Guzmão, Amuto, OCPN, continua, consolida, partido. Tamba, né? Maca, precisa, Teves, quadros, militantes, não simpatizantes, sem participação, ou de ramete em partido, ato, resolve, problema, mas, Sira, na be, orasne, daudão, e, tani, nação, a surrela. Nune, Maca, pela, bacuadros, militantes, não simpatizantes, Sira, ou de Hamrik, Metin, na Fatin, e, a partir do CNRT, Amuto, comandot, Cairala, Xanana Guzmão. CNRT, partido, danacloque, bem-mahoto, nebe-comunga, ideais, no princípio, CNRT, Nian, nebe-ha, turona, estatuto, partido, Nian, aprovado, e, congresso, nacional, 2017, nomos, ideais, no princípio, de Estado, Nian, nebe-consagra, e, a constituição, RTL, anessa, estado, de direito, democrático, tambané, Maca, CNRT, seis, forças, ano, ato, consolida, ninia, estrutura, tomac, rodinoné, bele-cumpri, ninia, obrigação, ba-nação, nova-povo, ato, ator, filafale, estado, de direito, democrático, e, arrai, doben, idané. Dili, 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 dili,